O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o Complexo Produtor de Água, deputado Luiz Humberto Carneiro, em Uberlândia, Minas Gerais. O sistema vai reforçar o abastecimento de água tratada na cidade, garantindo segurança hídrica a 3 milhões de pessoas até 2060. No município de Uberlândia, em Minas Gerais, o abastecimento de água está garantido. Os moradores contam agora com este novo complexo de captação e tratamento de água. A capacidade de produção é de 2 mil litros de água tratada por segundo, o que é suficiente para abastecer um município de 1,5 milhão de habitantes. E no futuro, essa capacidade poderá ser ampliada e produzir 6 mil litros de água por segundo. Isso significa que as indústrias, que o comércio, que a ampliação imobiliária dos conjuntos habitacionais estarão garantidos. A obra desse complexo produtor de água foi executada pela Prefeitura de Uberlândia e contou com investimento de 332 milhões de reais, cerca de 90% financiados pela Caixa com recursos do FGTS e o restante como contrapartida do município. O FGTS, o dinheiro dos trabalhadores, tem um total de quase 600 bilhões de reais. E esse dinheiro, como hoje está sendo bem utilizado, gerando benefícios para quase um milhão de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro deu início simbólico à captação de água. Conseguimos cada vez mais mostrar para todos que é possível. E aos poucos, a gente vai vencendo os obstáculos.